Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico de esporte. Se você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo agora, se liga que aqui toda semana tem muito conteúdo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. E aí eu gravei um vídeo já falando sobre o teste caseiro da creatina que eu usei sobre essa marca aqui, que é o que eu escolhi que eu uso em casa, tá certo? O iodo, ele vai ter uma reação com amido. O amido é um carboidrato que, por vezes, pode ser misturado em alguma das marcas para aumentar a margem de lucro aí da empresa. Então, se você pegar água, bota o suplemento e pinga algumas gotas de iodo, você vai ter uma reação. Então vamos nessa, vou aqui pegar um pouquinho de água para mostrar para vocês. Bota um pouquinho de água, pega aqui a apresentação do amido e sobe na água. Quanto? Eita, sai um pouquinho. Quanto você quiser. O que importa é você ver a reação acontecer aqui. Eita, está saindo, está fervescendo aqui. Esse negócio vai explodir, viu? Vamos botar aqui, quando você pinga, pinga. Vê aqui, tá vendo? Quando você pinga, vai ter a reação e vai tender a ficar um líquido escuro. Qual é a ideia? Quando você tem uma creatina, unicamente só creatina, sem o amido, você vai ter uma coloração mais clara. Quando você tem misturado com o amido, você vai tender a ter uma coloração mais escura. Então vamos nessa, vamos avaliar como é a reação de cada uma dessas marcas. Bom, primeira marca, vou começar pela creatina que eu uso, tá certo? Dessa, da empresa Natus Vita, é uma creatina micronizada. Eu já expliquei a diferença entre a mono hidratada e essa mosca aqui. É? É. Bom, então a primeira análise vai ser dessa creatina da Natus Vita, que é a marca que eu utilizo em casa, tá? Eu escolhi por conta dela ser uma creatina micronizada. Eu já expliquei em outros vídeos, né? A relação do que é a diferença entre a mono hidratada e a mono hidratada micronizada. Porque ela vem com 500 gramas e tem um bom preço, um bom custo-benefício. É a última atualização que eu olhei no site. Está de... Ela está com preço de 119 reais. Então vamos nessa. Peguei aqui uma quantidade, uma concentração. E... Dilui em água. Cheguei. Boto as gotinhas do iodo. Quando você não tem a presença do amido, você não vai ter aquela reação que houve no primeiro ponto. Então vai tender a ficar com a coloração mais clara. Pô, Danilo, você botou menos creatina. Então vamos botar mais um pouquinho. Porque senão vai dizer que botou quantidade mais de um do que do outro. Estamos aqui. Bora lá. Vou botar mais não para não perder a creatina, viu? Isso aqui é ouro. Pronto, olha só. Lembram da coloração mais escura em uma e a coloração mais clara em outra. Então o que é que esse teste está dizendo? Que é um teste negativo que não tem amido misturado aqui nessa creatina, tá? Vamos pegar as outras marcas. Essa aqui já está aberta. Novamente, o que é que eu uso? Vamos abrir as outras aqui. Vamos lá. Essa é a creatina da Integral Médica. O lote está fechadinho. E ela tem quantidade 100 gramas. Essa quantidade de 100 gramas, atualizando aqui pelo site da Amazon, está de R$ 49,00. Então faz a proporção. Essa aqui tem R$ 500,00, está por R$ 119,00. Essa aqui é 100 gramas, R$ 49,00. E aí vamos pegar um pouquinho. Jogou aqui. Cadê a água? Vou botar água. Bota mais um pouco. Aqui. Ao vivo. Botei até mais gotas do que precisava. Bom, lembram lá do primeiro, quando tem o amido, faz aquela reação, fica com a corzinha escura. Mais uma marca com a cor clara. Então, essa segunda creatina, você não tem adição de amido na composição. E quando você vai olhar aqui, você tem que olhar a rotulagem. Olha só. Ela está dizendo que a cada 3 gramas, você teria 100% de creatina. 3 gramas de creatina. Vamos confiar que isso aqui é realmente somente creatina. Terceira marca. A creatina turbo da Black School. Isso aqui é uma coisa diferente e interessante. Olha só. Aqui, além da creatina, ela tem carboidrato. Então, por ser sabor uva, você vai ter o pigmento. E também a gente vai imaginar que existe uma reação, tá? Vamos ver aqui. Quando a gente coloca. Vem cá, editor. Puxa para aqui. Olha só. Você já vai ter. A coloração. Olha só. Quando o iodo entra em contato com o carbo. Bora. Está vendo aqui? Olha a reação acontecendo. Fica um pouquinho mais escuro, tá vendo? E aí depois você consegue diluir. Mas perceberam que na hora que o iodo entra em contato com o carboidrato, você vai ter a reação? E aqui, vamos lá. A cada, ele coloca aqui um scoop com 6 gramas, você vai ter 3 gramas de creatina e 2,7 gramas de carboidrato. Então aqui a gente tem que ficar alerta. Porque veja só. Fazendo as contas, né? 150 gramas de produto, sendo que a cada 6 gramas, você tem 3 gramas de creatina. Diferente dessa aqui da integral médica, que a cada 3 gramas, você tem 3 gramas de creatina. Então, quando você coloca que 100 gramas desse aqui custava, deixa eu ver de volta, eu não consegui decorar os números. 100 gramas estava custando 49 reais, essa creatina da Black School. Essa creatina turbo da Black School, que está por 56,91, ela vai ter uma concentração menor de creatina do que essa daqui, que tem os mesmos 150 gramas do produto. A tendência é que 150 gramas disso aqui, tenham 150 gramas de creatina. A tendência aqui é que 150 gramas disso aqui, tenham 75 gramas de creatina. Olhem o rótulo, olhem as informações que tem aqui em relação à quantidade da composição que tem nos produtos. Quarta marca, a creatina da Vitafor. Vamos lá. Essa marca, 100 gramas e está colocando no rótulo que cada porção de 3 gramas tem 3 gramas de creatina. Então isso aqui só teria creatina na jogada. Deixa eu pesquisar aqui novamente, vamos lá. Essa creatina da Vitafor, 100 gramas, está saindo por 67 reais. Então aí cada um vai e vai fazendo as contas. Não quero fazer propaganda não, isso aqui não é um canal de vendas não, é um canal de informação. Tá aqui, creatinazinha. Fechou. Dissolveu. Dissolveu. Vamos jogar o iodo e ver a reação. Clarinha, certo? Não teve aquela reação como a da Black School teve e menos como essa do amido aqui que aconteceu. Quarta. Vamos para a última das marcas aqui. Creatina da Soldiers. E aí essa creatina está saindo pelo próprio site deles. 250 gramas de produto. Ele coloca como 100% pura. Então está colocando aqui que a cada, no rótulo, a cada 3 gramas de produto tem 3 gramas de creatina. Beleza? E está saindo a 65,46 no Pix. Cada um aí faz as suas contas e vê o que fica melhor para você. Deixa eu pegar um pouquinho mais de água. Abrir aqui o rótulo. Vamos aqui. Vou pegar aqui, secar direitinho, né? Para não molhar, para não perder creatina. Não pode não. Esse aqui é ouro. Vamos lá. Foram 1, 2, 3, 4. Quinta marca. Quinta e última marca. Botou aqui. Botei o iodinho para ter a reação. Vai. Não teve, tá? Então vamos lá. Vocês perceberam que quando tem a presença do amido, a presença de carboidrato, a reação é instantânea. Chegou, escureceu. Não escureceu, você só tem creatina. Diferente dessa creatina aqui da Black School, novamente, né? Que você tem a mistura com o carboidrato. Se não ficou claro, deixa eu botar o amido de novo. Vou encher aqui diretamente, olha só. Amido. Foi. Vou botar uma quantidade boa. Dissolveu. Olha só. Tem uma reação instantânea, pessoal. Foi igual a quando teve o da Black School ali, com carboidrato. Fica, tem a reação escura. Se não tem carboidrato, se é somente a creatina, você não vai ter reação. E aí, vamos lá. Chegamos ao final de mais um vídeo. Se você está curtindo, está seguindo o canal, se ainda não está seguindo, comece a seguir agora. Deixa seu like, comenta, pode colocar dúvidas, sugestões de temas. Muito obrigado pela participação, pelas mensagens de parabéns, pelas mensagens recorrentes. Isso aquece de fato o coração. Dá forças para que eu continue esse processo de compartilhar conhecimento, compartilhar educação com vocês. Não esquece de fazer a inscrição, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e vamos para o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho